Mas eu acho que não, né, Mojo? A gente viu bastante o bruxo por lá, né? Bastante o bruxo. Realmente o Nicolas utilizando, aí sendo o único a utilizar. E o Mbappé Totsen, que é um dos poucos pro players que utiliza o nome de Real Crepe FC contra a Nicosia. Já teve oração? Já teve conversa? Eu quero você do chat 1 pra Crepaldi, 2 pra Nicolas. Muito querido por muitos brasileiros, né? A galera sabe disso, ele é muito humilde também. Assim como o Crepaldi. Preparem-se, preparem-se porque a bola vai rolar. Pra você ligado na EA Sports FIFA Brasil, a bola tá rolando. O Brasil de vermelho, a Argentina de Nicolas de branco. Vem Crepaldi trabalhando a bola. Aos pouquinhos vamos identificando as táticas. O Nicolas caminha com o De Jong, já ativa um player lock, já desativa. Vem Nicolas pro ataque. A Argentina vai chegando o lançamento. Eita bom, Cristiano Ronaldo domina. O Van Dijk chega na marcação. Ninguém por ali. Van Dijk contra a De Jong. Retoma o Crepaldi. Vai puxando o contra-ataque agora o time brasileiro. Recomeça o jogo. Parece que o jogo vai ser corrido, muu. Vai ser corrido, mas eu acho que é esse minutinho mais inicial. Daqui a pouquinho o jogo começa a cadenciar um pouco mais, porque o Nicolas vai começar a fazer o estilo de jogo dele, que é mais na posse de bola. Vamos ver se o Crepaldi, nosso brasileirinho, consegue aproveitar esse primeiro ataque aqui, essa primeira oportunidade, e já causar um perigo na Argentina, hein? Vai trabalhando. Olha o brasileiro, olha o ratão! Pra fora! Entra o primeiro ratão do brasileiro. Ele que é um gênio, sabe utilizar o ratão no momento certo. Chuta pra fora. É, Nicolas. Boa noite, muu. Inacreditável! Começa com muita sorte ali o Nicolas. Normalmente essa bola teria entrado, ele fez certinho, ele colocou o ratão ali pra frente. Deixou sem nenhuma opção ali de defesa do Nicolas. Infelizmente, se eu não me engano, foi o Ronaldo, né? O Cascão acabou chutando pra fora. Desperdiço uma grande chance e vem o Nicolas, hein? Veio o Nicolas numa 5-2-2-1. Um único que está utilizando essa tática como estratégia e carta na manga. Ronaldinho vai chegando na Argentina com o perigo dentro da área. Chega o Vierrada, um carrinho, recupera a bola pro Brasil. 13 pra 14 minutos pra você ligado na EA Sports FIFA Brasil. Linkou sua conta? Vai ter token. 24 horas aparece na sua conta. Confere, muu. Confere. É só você linkar, fazer todos os passo a passo. Você já vai conseguir receber a sua recompensa, que é o seu token, por assistir as transmissões aqui no canal da EA Sports FIFA Brasil. E vem o Nicolas trabalhando a bola. Gullit com ela. Caminha, pensa. Shudayong de holandês pra holandês. Com calma, roda a bola. O Crepaldi brasileiro se fecha agora a respeito do ataque do argentino. É Brasil e a Argentina nessa final da Winner Bracket. Vem tentando por ali o Ronaldo Cascão. Deu o tapo. O Gullit afundou. Caminha. O Nicolas com calma. Tenta o passe por cima. O Crepaldi se fecha inteiro. O Nicolas vem. Croqueta cancelada. Agora trabalha com o Ronaldinho. Olha a Argentina! E explode na marcação. O Nicolas já dá o primeiro ataque. Bate na porta do Crepaldi, Mu. É, e é interessante ver que o Nicolas foi o único que pegou o... Peraí, vai lá. Vem chegando o brasileiro no contra-golpe. Daqui a pouquinho o Mu fala. Vá chegando o Davis. Olha o Brasil chegando. Pode pintar o gol. Crepaldi parou. E... Errou o botão. Pelo jeito sobrou de novo o brasileiro. Mu, ele é um passe. Foi isso? Foi um passe. E eu acho que ele errou realmente o botão ali. Faltou um pouco mais, talvez, de frieza para conseguir finalizar essa jogada. Essa jogada que eu tenho certeza que o Paulo Neto, nesse momento ali, teria mandado um elástico depois de um borrou e cancelado depois do chute para fazer esse gol. Mas o Crepaldi está mandando muito bem. Está conseguindo causar perigo ao Nicolas. O que é... Não é fácil, não. A gente sabe do potencial defensivo do Nicolas, mas o Crepaldi vai conseguir achar esse espaço. Perfeito, Mu. Nos comentários aqui com a gente. A FIFA Tech, o Rodrigo também, nossos repórteres de campo. As outras partidas já encerraram. Então, nós estamos aqui ligados nesse jogo entre Brasil e Argentina nessa final da Winner Bracket. Vai tentando chegar pela ponta. O Brasil chega. O Nicolas fecha a marcação. Fecha bem. Mostra por que não toma decisão. Apenas 16 gols tomados em todos os jogos disputados desde ontem, Mu. Eu vou dar uma olhada aqui e perguntar para a FIFA Tech também para ela conseguir essa informação para a gente. Mas talvez, é bem provável que o Nicolas seja o jogador que menos sofreu gol, tá? O jogador que menos sofreu gol em todo o mata-mata aqui que a gente tem visto no Playstation 4. Logo mais eu trago essa informação completa aí, Juan Jorge. Perfeito, o Mu vai buscando em fãs para a gente, para você ligado na Esporte. FIFA Brasil vai puxando contra-golpe. Vem puxando com o Ronaldo. O Nicolas está na ponta. Vai entrar no vovó. Uma especialidade dele entra com o player lock. O Crepaldi se fecha inteiro. O Crepaldi é o Brasil. O Nicolas é a Argentina. Vai tentando. O Davis tentou. O BX no meio entrou. A jogada é bolho. O Nicolas chegando. Vieira o monstro. Vem jogada e saiada do Nicolas. Cruzamento. Cristiano Ronaldo. Ganha o Brasileiro por ali. Ganha bem. Agora ele vira a jogada para o outro lado. Contra-ataque do Brasileiro. Quase, quase o Nicolas abre o placar ali, bô. Quase, quase. Mas conseguiu bem recuperar ali com o zagueiro. Fechar o espaço do chute que ele tentou achar ali com o Ronaldo. E aí bloqueou para conseguir impedir essa boa chance do Nicolas. O jogo aberto. Um jogo bonito de assistir. Isso que é bom, Jorge. Uma grande final aqui do Winners. Vem puxando contra-golpe o Nicolas. Retomou a bola legal. O Bandeira deixou seguir. Ronaldinho Gaúcho Moments. É o único pro player utilizando ele por aqui. Tenta fazer o passe ali. Não consegue. O Crepaldi sai com bola e tudo. É lateral para o Nicolas. Sai jogando curto. A Argentina vem com perigo. O passe é bom. O Nicolas dominou. Pintou. Vovó. Vandersar sobrou de novo. A Argentina não consegue finalizar. O Brasileiro se fecha inteiro. Quase, quase o primeiro gol do Nicolas. Vai torturando o Brasileiro ali na frente da área. Dominou o Crepaldi. Chega na marcação toda. Tira o time de trás. Impressionante. O Vandersar salvou agora o Brasileiro. Salvou. Salvou bem demais. E o detalhe para jogar do Nicolas novamente saindo dos pés do bruxo. Como foi naquele outro lance que eu estava falando, ele optou pelo bruxo por uma opção. É uma opção que ele sabe como fazer, como driblar, como usar. Então vai se destacando muito bem o Ronaldinho Gaúcho aqui nesse time do Nicolas. E o Nicolas novamente com perigo. Dessa vez, outra vez que a gente pode colocar na conta do goleiro uma salvada gigantesca. E a informação da FIFA Teca aqui, agradecendo a FIFA Teca, é que o Nicolas não é o jogador que menos tomou gol. Quem foi o jogador que menos tomou gol foi o Edson, aí da CM, que acabou já sendo eliminado. Tomou cinco. O Nicolas tomou oito. Impressionante. Cinco gols desde ontem. Parabéns ao Edson. Parabéns para a CM Sports. E agora, meu amigo, o jogo acabou. O jogo passou rápido esse primeiro tempo. Impressionante. Jogo bom é assim, né? É, voou por causa do nível técnico dos dois, né? Não é à toa que os dois estão aqui na final do Winners, né? Essa disputa gigantesca. Os dois já classificados para o Mundial. Então, eu acho que, mesmo eles querendo ir para a grande final, eles sabem ainda que o principal objetivo, né? Que era chegar no Mundial, eles já alcançaram. Então, eu acho que isso deixa o jogo um pouco menos nervoso, onde a gente consegue ter esse espetáculo mais aberto, com menos pós-de-bola, com menos segurada, assim, aquela retrancada. E é bom também, outro detalhe importante para avisar para a galera, é que quem perder esse aqui não está eliminado. Ele cai para a fase do Losers e depois, no domingo, ainda tem a chance de se reenfrentarem na final. Perfeito, Mu, perfeito. A galera do chat está colando. Pode digitar, eu quero esse chat pegando fogo. Cadê a tropa? Um para Crepaldi ou digite dois para Nicolas? É, Mu. Vamos ver o que a galera vai estar comentando aí para você ligado aqui na EA Sports Info Brasil. Mu, o que você espera aí do Crepaldi para esse segundo tempo? Eu acho que ele vai tentar manter um pouco mais a posse de bola, ele sentiu que o Nicolas chegou com muito perigo, então ele vai tentar administrar um pouquinho mais para quando chega lá, chegar para finalizar. Agora, o Nicolas vai manter essa intensidade forte dele, usando bastante o drible e usando bastante o lance pela ponta, para tentar explorar esse que foi o principal fator que está aberto ali no Crepaldi. Chegando o gol, Nicolas, da Argentina, na sua jogada característica, ele chega para ponto, o goleiro sai, ele toca de lado e abre o placar para o Argentino, Mu. É, era um lance que estava funcionando, funcionou duas vezes no primeiro tempo, o Crepaldi não conseguiu responder e nos dois lances anteriores ele foi salvo, um pelo goleiro e outro pela defesa, né? Então, o Nicolas, sabendo muito bem disso, continuou explorando e agora o gol saiu 1x0 para a Argentina. 1x0 para a Argentina, agora o que eu quero ver é a energia dos brasileiros, cadê a energia? Tem que empurrar o Crepaldi, que vai chegando o brasileiro pela ponta, o Nicolas se fecha todo, a marcação é boa, retoma a bola o argentino, faz um drag back para frente e para trás ali, sai jogando com calma o argentino, chega na marcação o brasileiro. Nicolas sai jogando com calma, trabalha, abre a jogada, é 1x0 para a Argentina, tem o jogo da volta, tem o agregado, soma, fica ligado aqui na EA Esportiva Brasil, mais de 1.200 pessoas vem colando, vem assistindo a gente, 10h das 2 da tarde, Rulity com a bola, trabalha virando o The Young, The Young com ela, vem trabalhando a Argentina, com calma, vai implementando uma posse magnífica ali no meio campo, vai gastando tempo, sabe, estilo argentino, é, é o jogo que o Nicolas gosta de fazer, ele abre ali uma vantagenzinha e agora começa administrar, começa a tocar um pouco mais atrás, você vê como muda, né, como muda o estilo de jogar e agora é o crepal de ter calma para não dar a brecha que o Nicolas quer, que é como, cansar o adversário mentalmente e começar a forçar erros. Vem chegando a Argentina pela ponta, o Mu vem comentando, puxou, levou para um lado, para o outro, trabalhou com o Gullit, Gullit recebe, a jogada é boa, olha o vovó pintando, jogada forte do Nicolas, o brasileiro tenta se fechar, com calma, Ronaldo, olha o Finesse shot querendo acertar a coruja, é, ele vai tentando, é raro, os pro players que mandam esse Finesse, eles preferem chegar mais perto da grande área para finalizar forte, para finalizar com força no canto, mas a gente já viu golaços ontem nesse Finesse, né, e é a primeira vez que o Nicolas vai tentando aqui no jogo. Vem o brasileiro trabalhando a bola pelo meio campo, 65 minutos, o brasileiro vai vivendo um drama até agora, vai tentando achar o primeiro chute, a gol praticamente ali, o Gullit com a bola fez, o borrou, penteou, trabalhou, voltou para o meio, Zidane, ajeitou, De Jong tenta a marcação do Nicolas providencial, vai puxar o contra-ataque, vai acalmar o jogo, vai rodar a bola de um lado para o outro, o jogo é bem cadenciado, bem estudado, né, Mô? Mudou bastante o segundo tempo, né, mas isso mudou por causa do gol do Nicolas mesmo, né, começa a fazer mais o estilo de jogo dele, ó, quer tocar bastante, envolver para lá, para cá, a gente sabe, de um lado, por exemplo, o Paulo Neto que faz um 4x1, é a vantagem dele, o 4x1 para o Nicolas é esse 1x0 aí, que ele consegue administrar como se fosse uma goleada. Vem caminhando a Argentina pelo meio, 70 minutos, o Nicolas dá o passe no meio, De Jong, Cristiano Ronaldo, Croqueta cancelada, sobrou para o Gullit, olha a Argentina! Gullit, Nicolás, da Argentina! Assombro brasileiro, numa 5-2-2-1, uma tática que ele guardou, que ele escondeu as sete chaves, gols mesmo! É, ele vai surpreendendo não somente o nosso querido brasileiro, o Crepaldi, mas também, é, todo mundo aqui do chat, cara, não esperava por isso, esse 2x0 agora já saindo no primeiro jogo, eu realmente achei que o Crepaldi ia conseguir, pelo menos, buscar um golzinho de empate, mas não, é, ele tá jogando demais o Nicolas, né, conseguiu esse drible, a bola sobrou, depois ele cancelou e aí por fim a apresentação para fazer 2 Argentina, 0 Brasil, 72 minutos, seria, sabe o que, importante agora, ô Jorge? Pelo menos um golzinho do Crepaldi, hein? Tem que conseguir um gol, o Crepaldi, o Brasil tá com ele, a galera do chat, quem acredita na virada do Crepaldi, digita 1, eu quero ver se tem brasileiro acreditando até o final, o Brasil tenta achar o passe por ali, o Crepaldi erra, a Argentina retoma a bola, começa o Toque Mevoi com 70, tem 5 minutos para você ligado, né, Esporte FIFA Brasil, sai jogando por ali, abre a jogada no Vieira, a Vieira toma a bola, a galera do chat vai começar a votar, o Davis com ela, com calma, o Nicolas começa a aplicar o Toque Mevoi, é, o Toque Mevoi, toca aqui, toca pra lá, vai girando, envolvendo, é numa dessa que tem que aproveitar agora o nosso brasileiro, para tentar fazer esse golzinho importante demais, por enquanto, segundo tempo total, bem na partida o argentino brasileiro vai ter que estudar, vai ter que ver com o seu coach, como jogar contra 5, 2, 2, 1, uma tática que nenhum outro pro player utilizou, uma tática que ele guardou as sete chaves dentro de um cofre de banco, é, como você falou, né, ele surpreendeu muito o Crepaldi, não esperava esse estilo de jogada, esse estilo de jogo e também acho que ele surpreende com esse Ronaldinho, esse bruxo que vai jogando demais, uma boa escolha, usando muito bem nos dribles, usando muito bem ali da, toda a malícia que tem, né, o Ronaldinho, eu acho que é um dos únicos, o Juan Jorge, que tem uma passada diferente em campo, você não acha isso? Realmente, mano, realmente o Ronaldinho é uma baita carta, né, esse FIFA entra como meta, né, e o Nicolas vem provando aí que não quer usar os jogadores padrões, até no momento, claro, tem uns jogadores que ele utiliza, o brasileiro vai tentando por ali, chegando pelo meio com o Gullet, Gullet dá de calcanhar, o brasileiro chega, especialista no Ratão, dominou, girou, The Young, trabalha com o Vieira, o Brasil tenta, precisa de um gol urgente, vai esperando os 90 a mais, vai gastando o Nicolas, vai empurrando, o Nicolas toma, bola perto dos 90 a mais, vai gastar a bola, vai gastar até os 90 para dar o último contra-ataque ao Argentino, reparem que o tempo vai bater 90 e ele não vai, quando bater e força, ele já vira jogada, tem o tempo programado, um minuto para acabar, agora ele força na Argentina, na estratégia, vai chegando, o Mbappé, chega o Crepaldi na marcação, o Mbappé chama para a dança, faz o Ratão, devolve na especialidade do próprio feiticeiro, a jogada está dentro da área, tem que tirar daí, Crepaldi, afasta dali, o árbitro encerra o jogo, 2 para o Nicolas, 0 para o Crepaldi, um jogo que o Nicolas teve controle, cumprimento o Fernando, que é o Fer, seu coach, além daquilo que ele sabe, para chegar nos playoffs, a galera já conhecia a gameplay dele, então isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença, enquanto a gente já vai rolando para a segunda partida, mas vou completar aqui, é muito louco, porque ele simplesmente surpreendeu a todos, né? Durante os treinos da semana, ele não mostrou como vinha e aí, vamos ver se depois das primeiras partidas, o Crepaldi consegue analisar, estudar e saber o melhor jeito de contra-atacar esse Nicolas, que é um perigo. Vem chegando o Crepaldi, que é o Brasil, quem acredita no Crepaldi digita um, já estamos no último jogo valendo a final da Winner Bracket, vai tentando, o Nicolas retoma, sai jogando, dá o tapa na ponta para o Ronaldo, o Ronaldo vai arrastando, tem que um triângulo, se existe por ali, o Crepaldi vem para cima, 2 a 0 para a Argentina, o Crepaldi vai ter que vir com tudo agora para conseguir um gol, pelo menos nesse final do primeiro tempo, amor. É, precisa, precisa, rápido, para conseguir, pelo menos deixar a vantagem não tão grande e não deixar o Nicolas ficar com muita posse, ficar administrando, então quanto antes ele conseguir fazer esse gol, melhor vai ser aí para o nosso brasileiro. Então, 8 minutinhos de jogo, a gente já consegue ver que o Crepaldi está para cima, ele tem que continuar nessa pressão. vai chegando o Crepaldi com a bola, trabalha mais para trás o brasileiro, recebe Cristiano Ronaldo, o Crepaldi tenta entrar, infiltrar pelo meio, a marcação do Nicolas é cerrada, é forte na frente da área, o Gullit com ela, vira agora, cadê o passe, não consegue, espera afundar um pouco mais o brasileiro, retoma a bola, agora afasta um pouco da área, o Nicolas está fechadinho, o brasileiro vai empurrando o time da Argentina para dentro da área, recebeu o Gullit, olha o Brasil chegando, olha o gol, olha o gol, olha o gol, o Gullit, o Crepaldi do Brasil, o gol que ele precisava até os 45, ele faz muito antes e acende a chama do chat, acende, deixa o chat na loucura, todo mundo gritando gol, todo mundo comemorando muito esse gol, um gol importante, um gol no qual a gente vê agora o Crepaldi talvez crescendo um pouco mais e tentando partir para cima desse Nicolas, mostrou que o Nicolas também é humano porque agora falhou, falhou na marcação, demorou para trocar o cursor, o Crepaldi é um gênio, não pode vacilar, é um diamante lapidado da MGCF, vem o Nicolas tentando o passe pelo meio, retoma o Crepaldi, vem para cima o brasileiro, vai tentando dominar a partida, com calma, Ronaldo com ela, vem o Brasil, 2 a 1, nada definido, tudo aberto, Brasil e Argentina, para você ligado, na EA Sports, FIFA Brasil, vem Gullit com a bola, dominou, afundou, o Crepaldi vai empurrando da Argentina de novo, vai torturando o Nicolas, trabalha de um lado para o outro, Nicolas concentrado, focado o Crepaldi também, abre a jogada no David, está valendo tudo, o Crepaldi vai chegando pela ponta, trabalha a bola mais para trás com o Vieira, empurra o time argentino, Nicolas retoma, vai puxar um contra-golpe impressionante como o brasileiro, inflama o Chatbo. Inflama, joga demais e a torcida está do lado dele, isso é muito positivo, então continua fazendo a sua festa e continua empurrando o Chat, porque o brasileiro precisa de todas as forças agora para partir para cima desse Nicolas que é fortíssimo e o Nicolas que depois do gol começa finalmente a fazer aquele Nicolas do segundo tempo que a gente viu, que é o Nicolas que administra meia bola e vem de novo pela ponta que é a arma dele. 25 minutos para você ligado, o Nicolas tenta um vovó com o Lerloch que não consegue atirar de meta para o Brasil, você que está no chat acredita no Crepaldi, acredita na virada, digita um, floda, floda que o brasileiro sai jogando, vambora, Varane com ela, Varane Tots, abre no Van Dijk, com calma o Nicolas adianta a marcação numa profundidade 8, coloca a profundidade com a própria linha automática, o Crepaldi tenta caminhar, manda afundar o Zidane, vem de Jong, volta com o Virra, é um jogo de estratégia, não adianta, eles não colocam velocidade, eles não forçam, porque sabe que se der a bola para o Nicolas, ele vai gastar tempo. É melhor ficar a bola com ele do que você se jogar com tudo e exatamente como você falou, deixar a chance com o Nicolas e vem lá. Vem o brasileiro chegando na entrada da área, dominou Cristiano Ronaldo, De Jong, providencial De Jong, um dos MCs mais utilizados no FIFA 21 aqui nos playoffs, De Jong e Gullit, essa dupla holandesa, acho que vieram em todos os times, irmão. Vieram, não tem como escapar, porque é muito forte, é muito forte, são o meta realmente do FIFA e se você não usar, você vai acabar tendo só opções piores, então o seu time vai ficar inferior, com menos marcação, com menos velocidade, com menos jogo de corpo, é por isso que eles sempre tentam selecionar os jogadores que são mais metas para poder ter essa vantagem. Agora, 34 minutos, um jogo no qual eu acho sinceramente o Crepaldi um pouco superior na partida para cima do Nicolas, até porque o Nicolas tenta em alguns momentos ficar com a bola, mas o Crepaldi vem conseguindo fazer esse tipo de jogo, que é tocar muito bem e o Nicolas não encosta tanto nela nesse primeiro tempo. bem observado pelo Mu, o Crepaldi muda o seu estilo de jogo de acordo com a formação e o jeito que o Nicolas joga, que agora se defende com 5 atrás o argentino, forma uma muralha da Argentina na frente da área, o brasileiro força a jogada na ponta com o Davis, o canadense vem, croqueta cancelada, abre no Cristiano Ronaldo, mais uma croqueta, desarma bem o Nicolas, vem puxando o contra-golpe com o Ronaldinho Gaúcho, dá o tava para trás, domina, o Mbappé está com ela, ataque na ponta, aberto na ala, roda de um lado para o outro Varane, trabalha com o Via Rá, toda a calma do mundo, deve esperar os 45 mais para forçar, amor. Provavelmente, né, já está com 40, quase 41, primeiro tempo já chegando ao fim, 2 a 1 no placar agregado, precisa de mais um golzinho brasileiro, mas como ele já fez esse gol no primeiro tempo, ele vai ter mais 45 minutos para trabalhar a bola com calma. Como é importante esse gol, né, como é importante esse gol para você poder ficar um pouco mais tranquilo, porque se não fosse isso, provavelmente o Crepaldi estaria muito mais esperado agora, né, Juan Jorge? Então, ele tem essa calma, essa tranquilidade, que só precisa de um para forçar a prorrogação. Essa 5-2-2-1 do Nicolas vai ter muita gente procurando atrás dela, querendo utilizar na WL. O Nicolas surpreende com uma tática nova, o Crepaldi tenta quebrar esse efeito, faz o lançamento, acaba o primeiro tempo. O Nicolas inteligente, fica com a bola, segura o jogo. O Crepaldi também de forma inteligente, talvez auxiliado pelo seu coach da MGSF. Também quando tem a bola, bem observado pelo Mu, ele gasta tempo também e vai só na boa, porque se ficar entregando a bola, fica difícil o jogo para o brasileiro. Fica, fica, fica muito complicado. Então, ele vai tentando estudar, é o famoso espelho, né, ele vai tentando espelhar o que o Nicolas está fazendo para poder counterar, para conseguir dar o contra-golpe para cima do argentino. Mas é difícil. Como eu falei na partida anterior, esse 1x0 para o Nicolas de vantagem, é como se fosse o mesmo 4x1 para o Paulo Neto, né. Então, é uma vantagem que parece pouco no papel, mas como é contra o Nicolas, é muito difícil. Muito difícil. Vive um drama o brasileiro. O Crepaldi está de olho, mexe no cabelo, pensa, deve estar conversando com o coach. O Fer também está auxiliando o Nicolas, que tem suas estratégias, sua posse de bola. O Crepaldi tem o estilo ratão, o estilo drible, ousadia e alegria. São estilos diferentes. O Nicolas comportado, com uma postura diferente, numa 5-2-2-1. Uma tática diferenciada. O único pro player utilizando ela até o momento. O Crepaldi deve estar pensando o que usar, amor. É, ele está tentando, porque realmente surpreendeu, né. Surpreendeu essa tática que o Nicolas vem. Então, você tem que analisar as melhores opções, porque ele sabe que só ficar na troca de passe não vai fazer gol. E se ele não fizer gol, ele está aí na fase do loser, está com a vida extra perdida. É muito complicado esse momento. É muito complicado, por causa que tem que correr atrás do resultado. E agora eu acho que é a total diferença, sabe quem faz? É o coach. É quem passa a informação para ele, ó, tenta isso, tenta aquilo. Pode ser a chave ali para ele conseguir reverter. Bola em jogo, 45 minutos finais para sair o campeão da Winner Bracket. O brasileiro precisa de um gol para forçar a prorrogação. O argentino só basta segurar e se defender para conseguir o título da Winner Bracket. De qualquer forma, os dois já estão em Londres, amor. Já estão em Londres, então a parte mais difícil já passou. Ele já conseguiu essa classificação. E agora é em busca aí da premiação de ser o grande campeão aqui do mata-mata, né. Lembrando, quem perder também não está eliminado, vai perder a VD. Espera aí. Olha o brasileiro chegando, o croquet está cancelado. É muita gente na frente da área. O gullet providencial. O Nicolas sai jogando, vai caminhando com a bola. Tenta infiltrar, mas é uma muralha de branco, amor. É uma muralha. O Nicolas faz muito bem essa parte defensiva ali. Ele coloca três, quatro jogadores. Você pode ver quando ali o Cristiano Ronaldo dominou. Não tinha muita opção. Espera lá. Olha o brasileiro. Pode ser na folha do argentino. Ederson mexe, mexe muito bem o goleiro. Opera o milagre. Vem cruzamento. O Ederson saiu. Nossa, quase da área. O goleiro tira. Dali o Ederson que tem muita velocidade. Mu, quase o brasileiro consegue na falha do Nicolas. Quase, mas o Nicolas também foi providencial com essa mudança ali de direção do goleiro para conseguir colocar mais no canto. Fechou completamente o espaço. Agora, eu achei um pouquinho precipitado. Talvez eu tivesse andado um pouquinho mais com a bola para frente para poder diminuir essa chance de erro e melhorar a velocidade e a força ali do chute para conseguir fazer esse gol. Mas esse momento, o cara está precisando de um gol. É contra o Nicolas. Então, eu entendo o Crepaldi tendo essa aceleração para finalizar a jogada. Vem trabalhando o brasileiro. Vai tentando o Brasil. Chega pela ponta agora. O Varane chega bem na marcação. Quem acredita no empate na virada do Crepaldi digita um. Hum, quero ver os brasileiros enfermecendo, praticamente colocando fogo no chat, mano. É, tem que colocar, tem que apoiar, tem que ir para cima. É Brasil-Argentina, é o nosso brasileirinho, o Crepaldi, que já eliminou, eliminou não, jogou para a fase de baixo, né, o Matias Buanano. E agora vem tentando para cima do Nicolas, outro excelente adversário, vem fazendo um bom jogo, quem sabe agora. Olha o Crepaldi chegando, pode pintar o gol do Brasil! Brasil! Gol! O Crepaldi é do Brasil! Ele empata o jogo, num erro de saída de bola do Nicolas. Fica sem entender nada. O Crepaldi incendeia o chatbot. Incendeia e um gol no momento importante, no momento que ele estava botando pressão, no momento que o Nicolas não estava conseguindo jogar. Cara, que gol incrível! Consegue uma finalização forte, tinha perdido o gol no lance anterior e o chat viu como faz a diferença? Foi no momento, o Jorge, que você estava falando para a galera incendiar, para colocar o emoticon de fogo, para tacar fogo e empurrar. Empurrou, o brasileiro foi lá, fez o gol de empate, só que não acabou. Agora o Nicolas vem para cima, o Nicolas tem muita calma, muita paciência. É ver se o nosso Crepaldi também tem essa paciência para demonstrar esse resultado. 2x2 não está ruim. Será que ele vai tentar buscar agora a virada ou vai esperar para tentar levar para a prorrogação? Não sei. Vamos ver que ainda tem muito jogo pela frente, mas um jogaço digno de final de winners. Tem que respeitar Crepaldi, o garoto, a joia lapidada essa temporada inteira. Crepaldi empata, saindo, perdendo de 2x0. O monstro Crepaldi está jogando muito, está jogando fino, buscou o jogo. Aplicou a posse de bola contra o Nicolas que estava cadenciando. Contra essa muralha era 5x2, 2x1. Uma tática nova difícil de ser batida pelo centro. O Crepaldi mostra seu potencial. Já tinha tido outra chance e agora concretizou. É importante a gente saber também a versacilidade de conseguir responder a altura e rápido. Essa nova tática que o Nicolas veio de surpresa aqui para essa grande final. Então ele conseguiu muito rápido a adaptação. Então está de parabéns o brasileiro e vem de novo. Vem Crepaldi chegando. Sobrou a bola ali do Ratão, dominou, girou bem. Na marcação o Nicolas tenta sair jogando. O Crepaldi bem no jogo. Está indo mais para o lado dele. Segunda partida o Crepaldi melhor do jogo que o Nicolas, mô. Muito melhor, muito melhor. A gente teve um primeiro tempo que o Nicolas deu algumas nuances ali de perigo. Mas, por enquanto, no segunda etapa, vem dominando completamente o brasileiro. Eu acho que aquelas mudanças de tática que a gente estava conversando na hora do intervalo fizeram muita diferença. Então ele foi analisando, conseguiu também tirar da cartola um esquema tático. Conseguiu anular o Nicolas e agora é impedido, hein? 72 minutos. Está de parabéns. Nosso Crepaldi está jogando muito. Não acabou o jogo ainda. Tem muito pela frente, hein? Está de parabéns a MGCF e o Crepaldi estando muito, muito superior nesse segundo jogo contra o Nicolas. Um jogaço para você ligado na EA Sports FIFA Brasil. Um duelo dos dois que já vão para Londres em agosto disputar o Mundial. O Nicolas se fecha todo o brasileiro. Vem de novo, caminhando. Ele pensa. O Crepaldi espera. Faz a marcação. O Nicolas tirou. Está entrando bem o brasileiro. Pode pintar a virada. Fez o ball roll. Pintou. Partiu. Quase que o passe passa por Alimbo. Foi quase. Foi quase. Ele tentou fazer a jogada que é a característica do Nicolas. Aqui é chegar na ponta, cortar e tentar o passe forte. Dessa vez interceptado e vem o Nicolas. Vem o argentino trabalhando 78 minutos. Praticamente não chutou a gol o Nicolas. Vai tentando achar espaço. O brasileiro se fecha. Vem de se defender. 78 para 79 aqui na EA Sports FIFA Brasil. É a final e o último jogo de hoje. Amanhã a gente volta com as finais do Xbox. A Argentina chega com perigo. O brasileiro retoma a bola. Vai puxando contra-golpe Gullet. Gullet afunda. O Vieira sai jogando. Faz o ball roll. Penteia. Sai jogando ali atrás. O Nicolas ameaça colocar uma mini pressão manual por ali. A jogada sai. Agora é lateral para o time do Nicolas. 81 para 82. Eu acho que ele vai segurar para os 90 a mais. O Mu. E ele errou. Daqui a pouco o Nicolas completa. O melhor do Mu. O Nicolas chega na marcação. O impressionante. Nos erros do Nicolas. O Crepaldi está fazendo os gols. E muito bem feito. É isso. É esperar o Nicolas errar. É tentar forçar. Essa bola. Ele vem tentando de novo. Vai chegar, hein? Vai chegar o brasileiro. Na falha do Nicolas de novo. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Meu Deus. Não é possível. Podia ser o gol do título da Winner Bracket. Mexe bem de mais de um lado para o outro. Não é possível. Dramático o jogo. Gigantesco o senhor Nicolau. O Nicolas puxou o goleiro de uma forma rápida. Muito, muito rápida. Não esperava que colocasse tão rápido o guarda-redes ali no canto para conseguir defender esse chute. O Crepaldi teve a bola do jogo e não finalizou. Impressionante. Pode completar, amor. Costuma acontecer que esse gol custa caro, hein? Espero que eu esteja errado. Vem tentando o brasileiro. Vai tentando nos 85 para 86. Já entramos. Vai chegando. Vai caminhando para o final. O Crepaldi tenta segurar para os 90. Está testando. Passe é bom. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Brasil. Brasil. O Crepaldi. Ele vira o jogo. O monstro brasileiro. O Nicolas pausa. Olha sem entender. Gesticula. Crepaldi a joia da MGC. Filapidada. Mu. E agora, Argentina. Agora ele tem um papel de segurar. Agora ele tem um papel de fazer o jogo do Nicolas. É manter essa posse. É fazer aquela catimbo argentina. Toca aqui. Toca ali. 80 minutos. Ele buscou de um 2x0 no primeiro jogo. Um 3x0 gigantesco contra o Nicolau. Sensacional. Crepaldi vai, por enquanto, conseguindo a ida para a grande final. Incrível. Incrível. Eu não quero falar mais nada. Eu só vou falar quando acabar esse jogo. Último minuto. Crepaldi vibra. Já vem batendo o último ataque do Nicolas. Já derrubou o Matias Bonano. Vai derrubando mais um gigante argentino. O último ataque é da Argentina. Vem ao drama. A galera do chat quer que fura a bola. O Nicolas entra pela ponta. Chega bem. É escanteio. Bola parada. Último lance. Tira daí, Crepaldi. Afasta a bola daí. Vem cruzamento. O árbitro olha. Crepaldi. Ele desbanca o Matias Bonano. Ele desbanca o Nicolas. Crepaldi. É o Brasil. É o Brasil. E eu acho que agora está na hora de a gente falar. A gente tinha até hoje. Até hoje o fantasma dos brasileiros. E a partir de agora existe um novo ser mitológico no cenário.